Pontos facultativos. Publicamos hoje um decreto que suspende os serviços públicos estaduais em todos os municípios. Amanhã, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E decretamos ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 12 de junho. Fizemos isso para que os municípios que anteciparam este feriado municipal possam agora nos acompanhar a exemplo do que vai fazer a capital de São Paulo. O objetivo é um só, manter o isolamento social. Serviços essenciais, serviços de saúde, segurança pública e outros classificados como essenciais funcionarão normalmente. Estamos restringindo os serviços públicos para as pessoas que, podendo ficar em casa, ficarão a partir deste decreto. E antes de falar da nova quarentena, quero aqui...